Hoje no Momento Bahia. Nesta quinta até domingo a Feira Literária de Cachoeira, Movimento Reconcavo Baiano com o melhor da literatura e outras expressões artísticas. São esperadas mais de 20 mil pessoas nesta que é a sexta edição do evento e que mais uma vez recebe o apoio do governo do estado. Além de discussões sobre literatura e lançamento de livros, o público também pode conhecer os pontos turísticos da cidade heróica. Mais informações e a programação completa você confere no site da Flica. E Dia das Crianças com Brincadeiras e Música. No Pelourinho, a comemoração é com oficina de brinquedos antigos, promovido pelo Laboratório de Educação Digital da Diretoria de Museus do IPAC. Já a Orquestra Sinfônica da Bahia promove feiras de experimentação musical e o concerto Os Bacurins no Palacete das Artes. E até o final deste mês, as voluntárias sociais da Bahia realizam uma série de ações com as crianças atendidas pela instituição. Cerca de mil meninos e meninas se divertem em atividades como o passeio ao Jardim Zoológico, visita ao Palácio de Ondina e show de palhaços, teatro e mágica. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site.